Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos ante a voz de Cristo ouvir E nos seus sepulcros ao nem ressurgir Os reminhos reunidos logo clamarão seu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu rei Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei Pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Vós querem ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentado em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus de Deus porque só ele nos pode salvar olhai pro Cordeiro de Deus se estás cansado e sem mais vigor olhai pro Cordeiro de Deus ele nos quer dar seu divinal amor olhai pro Cordeiro de Deus olhai pro Cordeiro de Deus olhai pro Cordeiro de Deus porque só ele nos pode salvar olhai pro Cordeiro de Deus se na vossas cenas sombras vêm cair vem o Senhor e completa a obra tua em mim torna a minha alma dileta enchendo-me de Ti comanda agora o bom consolador minha alma te implora glória oh meu amado Senhor há tanto tempo te espero oh caro salvador mas hoje mesmo eu quero o bom consolador oh manda agora o bom consolador minha alma tinha em proa oh meu amado Senhor tens tens me tirado pra fora do mundo sedutor oh vem selar-me agora glorioso o redentor comanda agora o bom consolador o bom consolador minha alma te implora oh meu amado Senhor a Ti perdão